Olá meus queridos excêntricos, tudo bom com vocês? Bom, eu espero que sim. Bem-vindos a mais um videozinho aqui do meu canal, bem-vindos a mais um vídeo da Colab Alternativa. E o tema de hoje é maquiagem em tons escuros, não, em tons quentes, que ficou escuro, mas é tão quente, por isso que tá? Temos esse verão em forma de olho aqui nessa minha face hoje. E eu usei cores que eu considero cores quentes, como os laranjas, dourados, vermelhos, e misturei tudo e criei esse look. A intenção não é ser uma maquiagem padrãozinha, uma maquiagem certinha, bonitinha, make de bonita, é a intenção ser uma coisa bem diferente, meio artística, meio sei lá o que, meio loucona mesmo. E eu acho que eu consegui o que eu queria, tá? Se você gostou dessa maquiagem e quer saber como eu fiz, é só continuar assistindo, mas como esse vídeo é o vídeo da Colab, já vou avisando de uma vez que aqui embaixo na box de informação tem o link de todas as participantes, tá? Então não esquece, terminou aqui, corre lá embaixo e vai assistir os vídeos das outras meninas, porque elas merecem, tenho certeza que tem maquiagens maravilhosas. Mas então vamos para o tutorial para aprender a fazer esse olho quente, super dramático, super diferente, então super excêntrico, vem comigo. Começo aplicando uma base de sombras em toda a minha pálpebra móvel, subindo um pouco para o côncavo, eu estou usando o batom branco da Natura. Com um pincel gordinho e com uma sombra bem laranja e com fundo vermelho, eu vou marcar o meu côncavo. E agora com um pincel gordinho de esfumar e uma sombra opaca. Marrom com fundo mais quentinho também, quase um marronzinho claro, um laranjinha claro. Ela é bem suave, o marrom, mas com fundo bem quentinho. Eu vou esfumar esse laranja. Vou voltar com o laranja porque eu acho que eu apaguei demais ele aqui do meu côncavo desse lado. Gente, eu não tenho noção do que eu vou fazer, eu estou criando essa maquiagem agora, tá? Vai ser uma coisa bem... Estou vendo as cores que eu quero usar e estou usando, não estou pensando muito no que eu tenho que fazer não. Porque eu nem sei o que eu quero fazer na verdade. Agora com o pincel de esfumar mais levinho, ele é bem... Espaço, ele é bem macio. Eu vou pegar um pouquinho da sombra preta. E vou escurecer o canto interno. Vou trazer um pouquinho para o côncavo também. Mas sem sujar o pincel de novo, é só esfumando mesmo. Agora eu vou passar mais um pouquinho do batom, né, da base de cílios no canto, meio que fazendo um cut crease. Mas sem muita definição, é só para clarear um pouco esse canto externo, interno, né? Aí agora, vou tacar ler vermelho. Não sei se vai dar muito certo, não, mas eu vou passar o vermelho aqui nesse canto interno. Isso aqui. Vai ficar desse jeito por enquanto. Faço o delineado gatinho. Faço o doineado gatinho. Faço o doineado gatinho. Faço o doineado gatinho. Faço o doineado gatinho. E vai ficar doineado gatinho. E vai ficar doineado gatinho. E agora, vamos de lápis preto na linha d'água e na raiz dos cílios inferiores. E com aquele mesmo laranja que a gente usou em cima, a gente passa embaixo. Pega só um pouquinho de preto. Quero aqui embaixo bem esfumado, até aqui embaixo com sombra, pra eu criar um detalhe que eu tô pensando aqui. Vou passando o pincelzinho, puxando da raiz até, assim, fazendo um detalhe, meio que contornando o gatinho com a sombra laranja. Mas bem pouquinho, não quero nada marcado nesse passo. Aí, agora, de volta com o delineador, eu vou fazer o puxadinho interno. Aí que tá o detalhe que eu quero fazer de diferente. Vou pegar a cola de cílios postiços e um pincel bem fininho, e vou fazer como se fosse lágrimas de glitter dourado aqui na minha pálpebra inferior. Pálpebra inferior, na raiz dos cílios inferiores. Pra isso, o que eu vou fazer? Vou aplicar bem pouquinho de cola. Vou aplicar essa cola como se fosse um triângulo invertido aqui. E aí, eu vou aplicar essa cola como se fosse um triângulo invertido. O que eu vou fazer douradinho, que eu vou usar, é da marca Bela. Eu acho que essa marca nem existe mais. Vamos ver, porque se eu não der errado. A Cílios a Cílios a Cílios a Cílios. Pra não ficar meio estranho, assim, fora de contexto, eu vou voltar agora num tom de laranja um pouco mais claro. Esse aqui, ó. E vou ir passando por cima dos cílios do glitter descendo. Pra dar um pouco mais de sentido na coisa, eu acho que tá muito claro, eu vou descer um pouco mais de sombra preta aqui. Então, gente, eu acho que é isso. Agora eu vou preencher as sobrancelhas. Eu acho que isso ajuda a realçar um pouco mais a maquiagem. Então, gente, a maquiagem é essa. Eu só terminei com os cílios postiços e apliquei o batom, mas a câmera parou de gravar no meio e eu não percebi. Quando eu vi, eu já tinha acabado. Mas foi só isso que eu fiz a mais. Mas passei o rímel e apliquei o batom preto, porque eu acho que é uma maquiagem bem colorida, bem estranha, assim, bem excêntrica, desse jeito. Precisa de um batonzão preto pra fechar tudo com chave de ouro. Então, o que vocês acharam? Não é uma maquiagem barbezinha, maquiagem bonitinha, não. A intenção é ser uma maquiagem diferentona mesmo. É uma intenção de ser uma coisa bem pesada e eu gostei do resultado. Eu não tenho o hábito de usar cores quentes, assim, nas minhas maquiagens. O máximo que eu uso é um vermelhinho. Esse glitter dourado é a terceira vez que eu tô usando. E olha que eu sou a louca dos glitters. Mas eu achei bem legal. E eu acho que cumpriu bem o propósito dessa maquiagem em tons quentes da Colab Alternativa. Me diz aqui embaixo nos comentários o que você achou. Se você gostou desse vídeo, né? Já sabe, deixa aquele seu gostei maravilhoso aqui embaixo pra mim. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Se você tá vindo aqui hoje pela primeira vez e ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou a Nayara Soares e esse é o canal Excentric Beauty. Tem uns vídeos novos toda terça-feira, tá? E todo dia 20 do mês, como vocês já sabem, é o vídeo da Colab. E o link das participantes estão todos aqui embaixo na box de informação. Não se esquece de passar no canal dessas divas, porque tenho certeza que vão ter maquiagens maravilhosas. Elas arrasam muito. Tá? Então vamos espalhar amor pras nossas participantes da Colab, porque elas merecem. Então eu vou ficando por aqui. Beijos pretinhos pra vocês e até a próxima terça com o próximo vídeo do canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto